Opa, maravilha Na parte de Cristo Vai namorar, né, Luiz Ricardo? Caralho, o cara tá na bota É garanhão É, faz casinha, não faz bebê, viu É, Deus me livre Deus me livre, mano, todo dia tem um só graça de novo Na moral, mano, eu fui abordado Consegui vender mais celular, cara, mediu uns 8 só Vai ser uma... Devolta Tô no carro Ai, o policial é foda Cê viu, chefe, cê viu, cê viu, cê viu O policialzão chapou a cabeça Caralho Tchau 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 Tchau